Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar atualizado de tudo que acontece no Brasil e no mundo Prisão de Daniel Alves, saiba como foi a primeira noite do jogador na prisão Daniel Alves é acusado de agredir e extrupar uma jovem em um banheiro de uma balada na Espanha na noite do dia 31 de dezembro Inicialmente o jogador havia dito que não conhecia a vítima, após saber que havia provas o atleta mudou o discurso e assumiu que fez sexo com a jovem, porém consensual Daniel foi preso após prestar depoimento, pois havia o risco de sair do país Atualmente o jogador morava no México e atuava pelo Pumas, porém ele foi demitido por justa causa Como foi a noite do Daniel Alves na prisão primeira noite, segundo a imprensa internacional Daniel Alves está abalado e quase não comiu na prisão O jogador recebeu visitas de médicos e psicólogos e aparentemente está calmo e quieto Daniel Alves também não fez ligações que tem direito, pois não lembra de cor nenhum número da família A mulher do jogador Daniel Alves também fez um story e ela falou que ela perdeu a mãe, acho que tem pouco tempo E ela está abalada e pediu respeito, porque a imprensa está batendo na porta dela e você imagina, a pessoa perde um ente querido Agora tem essa notícia que o marido foi preso por abusar sensualmente de uma mulher Como é que deve estar a cabeça dela, né gente? Então um pouco de respeito Daniel Alves ficará preso até o dia do julgamento, ainda sem data marcada A prisão pode durar vários meses Além do mais, que Daniel Alves, ele foi desmentido Porque ele disse que não tinha acontecido nada Que não tinha tido relação sexual com a jovem Porém, as câmeras da boate revelou que ele ficou 15 minutos dentro do banheiro com essa mulher E aí pessoal, deixe seu comentário, diz o que você achou dessa situação, né? E até o próximo vídeo E se você quiser trabalhar com marketing digital Eu vou deixar o link na descrição do melhor curso de marketing digital Que vai te ajudar a ganhar dinheiro com a internet Até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal, um abraço Tchau, tchau